Segundo a legislação brasileira, uma pessoa pode trabalhar até 44 horas por semana. Reduzir essa jornada para 40 horas, sem redução dos salários, daria mais tempo para... Para sair junto, para sair namorada. Curtir um pouco, daria de lazer, né, família. Ia jogar bola. Ah, eu ia sair mais com a minha mulher. Eu provavelmente faria algum curso para me aprimorar na área. E ainda, segundo estudos do Diese, a medida deve gerar mais de 2 milhões e meio de empregos. Aumentaria o emprego, né, que diminuindo a carga de horário, o horário de trabalho. Ia precisar de contratar mais gente. Esta foi uma das principais bandeiras do Dia Internacional do Trabalhador em São Paulo, que reuniu milhares de pessoas num grande ato político com muita festa e agitação. Foi o primeiro de maio unificado, organizado pelas três centrais sindicais, CTB, Nova Central Sindical e a UGT. E hoje, nós estamos aqui comemorando a jornada de 8 horas e comemorando o projeto que o dirigente sindical conseguiu dar entrada na Câmara do Deputado de redução da jornada de trabalho de 40 horas para os trabalhadores brasileiros para que a gente possa colocar mais gente no mercado de trabalho. Em mais de 70 países, dos cerca de 190 que existem, se trabalha menos do que no Brasil. No Chile, o tempo médio de trabalho é de 42,1 horas, no Uruguai 41,6 e na Argentina 41,5. Ou seja, todos inferiores às 44 horas brasileiras. O Brasil já teve outras épocas de desenvolvimento como está tendo agora. Só que tem aquela célebre frase do Delfio Neto, que tinha que esperar o bolo crescer para depois dividir entre os trabalhadores. E os trabalhadores estão esperando até hoje esse bolo ser dividido. Outro importante acontecimento deste primeiro de maio unificado foi a comemoração da conquista dos 70 anos do salário mínimo. Foi uma conquista das centrais no governo Lula, que é o seguinte. Hoje nós estamos com 560 o salário mínimo. Se viesse só com o modelo anterior, o salário mínimo hoje seria 370. Acorda cedo o paraíso trabalhar e o relógio de pontuares observar. Lulares...